E políticos saíram em defesa de Márcio França após o ex-governador paulista ter sido alvo de uma operação policial. Acompanhe agora com Michael Mendes. A operação da Polícia Civil que mirou o candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, repercutiu no meio político. Fernando Haddad, do PT, usou a rede social para defender o colega político. Abre aspas. Ciro Gomes, do PDT, que recentemente também foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ciro Gomes disse, Márcio França e o irmão Cláudio França, que é médico, foram alvos da operação Raio-X, que investiga um esquema de desvios de recursos mediante contratos superfaturados para gestões de unidades de saúde. Ao todo, foram expedidos 34 mandados de busca e apreensão para as regiões de Arassatuba, Bauru, Baixada Santista, Campinas e Presidente Prudente, além da capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública informou que a investigação tramita em segredo de justiça e que, por enquanto, não pode passar detalhes para não atrapalhar as investigações. Márcio França acredita que esta operação foi direcionada e orquestrada pelos adversários políticos. Essa não é uma operação policial e nem judicial. Contra mim, ela é apenas uma operação política. Eu estou há 40 anos na vida pública, estou acostumado com injustiça. O Brasil está cansado de injustiça. E é por isso que eu digo a vocês, quem tem calça apertada e o coração intranquilo, já sabe que vai ter que me encontrar nas urnas. Não adianta tentar forjar outras coisas, porque a mentira tem perna curta. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB por divergência política, também defendeu Márcio França. Alckmin disse, quero prestar minha solidariedade ao amigo Márcio França. Confio em sua reputação e na sua postura. Seu espírito público e sua dedicação nesses anos todos são notórios e louváveis. O ex-presidente Lula também defendeu Márcio França na internet. Lula disse, nossa constituição é clara sobre a presunção de inocência, que se investigue tudo, mas com direito à defesa e sem espetáculos midiáticos desnecessários contra os adversários políticos em anos eleitorais. Minha solidariedade ao Márcio França. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse que essa operação é infundada. A operação Raio-X, que começou em 2020, já levou à condenação pelo menos 11 pessoas.